Olá, sou Marisa de Abreu, sou psicóloga. No momento eu não atendo, mas eu apresento um site com os psicólogos que atendem e o meu objetivo é mostrar temas, mostrar assunto, mostrar no que você pode contar com o psicólogo, o que você pode levar para trabalhar junto com ele, para tentar se entender. E o tema de hoje, eu tirei das sugestões, eu estou pedindo para quem quiser me dar uma sugestão, escrever no comentário, em algum lugar desse comentário, no começo, essa é a sugestão, eu quero dar uma sugestão, em algum lugar, em algum lugar da frase, colocar a palavra sugestão, que por essa palavra eu filtro todas as dicas que vocês estão me dando e vou tirando as ideias aqui para o vídeo. E a de hoje é a sensação de não pertencer a lugar nenhum, eu vejo que isso é bastante constante, eu atendi por muitos anos, eu via muito isso no consultório, aquela sensação de eu estou aqui, mas eu não faço parte dessa turma, não faço parte desse lugar, as pessoas aqui não têm nada a ver comigo, eu não gosto disso que essas pessoas gostam, eu não estou curtindo, não tenho o objetivo de continuar aqui. O que que é isso? Essa sensação, na realidade, é um sintoma. A gente não pode dizer especificamente, olha, quem tem essa sensação viveu esse tipo de coisa, mas a gente pode entender junto com essa pessoa qual é a vivência dela, entender de onde que veio, e a gente pode levantar algumas hipóteses aqui agora, né? Normalmente essa sensação de não pertencer a lugar nenhum, pode ter vindo, pode ter vindo de algumas situações, onde a pessoa passou por uma criação, onde de fato ela não foi incluída no grupo, de fato ela não foi ouvida, não perguntaram para ela, ah, qual a sua sugestão, o que você quer no seu quarto, o que você quer de comer, o que você quer, e aí ela foi tendo aquela sensação de que ela era mais um integrante ali, muitas vezes um intruso, e assim, eu não faço parte dessa turma, por que que eu tô aqui? E é importante, sim, que o primeiro grupo que a pessoa participa, que é o grupo familiar, a primeira família, tem esse esforço em incluir a criança, porque é de criança que a gente vai trazendo todas as nossas sensações de mundo, de como é o mundo, quem são essas pessoas que estão no mundo e quem sou eu, né, nesse mundo. Então, desenvolver isso junto com a criança, de trazer ela, de fazer ela se sentir importante, de fazer ela se sentir inserida, fazer ela sentir que, olha, gostamos de você aqui, né, é importante que você esteja aqui, é importante que você goste também da gente, é importante que você goste desse lugar, que você goste dessas coisas que estão aqui, nesse seu primeiro mini-universo. E isso pode ser dito de várias formas, né, pode ser dito diretamente com as palavras, mas eu acho que é muito mais forte quando é mostrado, quando você faz isso, quando você demonstra que o que a criança fez é importante, né, você, olha, que legal quando você valoriza o que ela fez, claro que não vai valorizar tudo, quando quebra uma porta, não vai falar, olha que bacana, mas até mostrar pra ela, olha, quebrar essa porta não foi legal porque agora vai dar um trabalho, vai ter um custo e a gente vai ficar um tempo numa casa com uma porta quebrada, isso faz essa pessoa mostrar a importância dela, de que, olha, ela fez uma coisa errada, essa coisa afetou as outras pessoas aqui dessa família. E isso também faz a pessoa se sentir pertencendo a esse lugar, né, ela tem uma situação ali, um momento. Às vezes a pessoa tem essa sensação de não pertencer a um lugar, mas é um lugar específico. Às vezes é o local de trabalho dela, ela tem a sensação que ali ela não se encaixa, ali ela não... Pode ser que tenha um clima, algumas pessoas, algumas coisas que fazem, que remete ela a alguma situação, e que ela... Pode ser que também ela não tenha a ver mesmo com essas pessoas, ela tem ideias diferentes dessas pessoas, Mas a pessoa que me colocou isso como sugestão me deu a sensação de que isso é uma coisa generalizada pra ela, uma sensação de não pertencer a lugar nenhum mesmo, né, nem trabalho, nem casa, nem escola, nem igreja, nem clube, nenhum lugar ela se sente inserida ali. Muitas vezes pode ser um sintoma da depressão, é uma questão da gente avaliar e ver todo o quadro, ver todo o resto, como é que funciona, como é que acontece na vida dessa pessoa, mas pode ser sim um sintoma da depressão. Aí, não necessariamente uma situação específica, um trauma específico, que trouxe esse sintoma, mas é só mais um sintoma de um conjunto de coisas que tá aí acontecendo, né, com a pessoa. E pode ser bastante ruim, né, porque não é uma vida rica, satisfatória, quando você não pertence a lugar nenhum. E muitas vezes também a gente pode superar isso, e tentando a superação, desenvolvendo gostos e habilidades. Conforme a pessoa fala assim, ah, eu não pertenço a lugar nenhum, mas de repente ela desenvolveu uma habilidade de pintura, e começa a frequentar cursos onde tem pessoas que também gostam muito daquilo, ou ela começa a ir em exposições onde vai estar junto com outras pessoas também. Aí ela começa a se sentir inserida, fala, não, aqui eu pertenço, aqui tem a ver comigo, são coisas que eu faço, eu faço bem, vamos dizer, por exemplo, que essa pessoa aprendeu pintura, ou não é pintura, ela aprendeu a dançar. E aí ela fala, poxa, dançar é uma coisa que eu faço bem, e vou num lugar onde tem pessoas que também gostam de dançar, que admiram o jeito que eu danço. E aí ela começa a se sentir inserida e pertencente. Porque o pertencer a algum lugar tem muito a ver com a conexão que você tem com as pessoas daquele lugar. Tanto com as ideias, com as informações, como no caso da pintura, você vai estar num lugar que tem pintura, então aquelas informações conversam contigo. E é muito comum uma pessoa que gosta muito de uma coisa, que vai num lugar que tem aquela coisa, ela já se sente inserida só pelo ambiente. Mas as pessoas complementam, eu acho que é o componente principal da vida da gente, são outras pessoas. Você pode ir pro campo, aí você gosta de campo, você gosta de natureza, então você vai caminhar, você pode estar caminhando sozinha num parque, e se sente inserida. Nossa, olha que bom, tem a ver comigo, é uma coisa que me faz sentir bem. Só que se tiver pessoas do lado que também estão gostando da mesma coisa, vai dar uma incrementada nisso. E muitas vezes, não pertencer a lugar nenhum, a pessoa não se sente conectada com pessoa nenhuma. Eu estou aqui, mas nenhuma dessas pessoas que estão aqui tem nenhum vínculo comigo, de nenhuma forma. Então você tentar se entender e descobrir onde você se perdeu ao longo da vida, ao que que te pertence, ao que lugares você pertence, a quem você pertence, que tem isso também, te dá a sensação de vínculo e de conexão. Porque é muito mais do que gostar da pessoa. Porque gostar da pessoa, eu acho que é só um dos aspectos. Você pode gostar de pessoas que não tem nada a ver com você, mas enfim, do mesmo jeito você gosta dela. E você pode ter uma pessoa que tem muito a ver com você, que conversa muito sobre um determinado assunto, desenvolve aquele assunto com gosto. E isso faz você ter conexão e gostar e sentir pertencente aquele lugar. Olha, são pessoas que desenvolvem o mesmo assunto, que raciocinam o mesmo tipo de coisa que eu, e aí faz a pessoa se sentir muito bem. Enfim, um dos pontos que a psicologia pode trabalhar em consultório, a psicologia clínica, o psicólogo pode trabalhar, te ajudar a se entender o que aconteceu ao longo da tua vida, onde você deixou de se encontrar, e te ajudar a começar a se encontrar daí pra frente. Sim, porque é possível. É possível você fazer isso. Se você quiser dar a sua sugestão também para os próximos vídeos, entra aqui no comentário, coloca aqui o que você gostaria de ouvir falar, pra gente conversar a respeito. E entra também, tem as outras mídias, Facebook, Instagram, né? Se inscreve pra você ir acompanhando, se você gosta. O fato de você se inscrever no canal ajuda o YouTube, te dá outras sugestões dentro do que você se interessou, e pode ser legal pra você também. E obrigada por me ouvir.